Dizem-nos, a Joana está a fazer um trabalho escrito para a escola e quer incluir uma imagem com 13,09 cm de largura, de modo que esta fique centrada na página. Sabendo que a página tem 21,59 cm de largura, que comprimento deve ter a margem esquerda para que a imagem fique centrada? Então, antes de mais, vamos tentar visualizar o que está aqui a acontecer. Temos uma página com 21,59 cm de largura. Vamos, então, dizer que esta largura aqui é de 21,59 cm. Esta representa, então, a largura da página onde a Joana quer inserir uma imagem. Esta não é a largura habitual de uma folha A4, mas são as medidas que nos são indicadas. E a imagem que ela quer inserir nesta página, de forma a que esta fique centrada, tem 13,09 cm de largura. Então, a imagem que ela quer inserir nesta página, de forma a que fique centrada, tem 13,09 cm de largura. Ela quer, então, que a figura fique centrada na página e esta figura tem 13,09 cm de largura. E agora, o que queremos perceber é qual é que terá de ser o comprimento da margem esquerda para que esta figura fique centrada na página. Então, aquilo que queremos saber, aquilo que precisamos de determinar, é qual é este comprimento aqui, para que a figura, a imagem, fique centrada. E para que esta imagem, esta figura, fique centrada, então, esta distância, o comprimento desta margem esquerda, terá de ser igual ao comprimento da margem direita. Para que esta imagem fique exatamente ao centro, esta margem terá de ser igual a esta. Este comprimento terá de ser igual a este. Então, para determinar estes comprimentos, podemos começar por pegar-nos 21,59 cm que a página tem de largura e retirar-lhes os 13,09 cm da imagem. E se o fizermos, aquilo que nos vai sobrar, corresponderá a este comprimento mais este comprimento aqui. E depois, se isso nos corresponde a este mais este, então, aquilo que nos falta fazer é dividir esse comprimento que nos vai sobrar por 2, uma vez que queremos que este seja igual a este. Por isso, metade desse comprimento que sobra ficará na margem direita e a outra metade na margem esquerda. Vamos, então, começar por determinar a quanto corresponderá os comprimentos das duas margens combinadas, a soma dos comprimentos das duas margens. Se a largura da página, 21,59 cm, retirarmos a largura da imagem, vamos subtrair os 13,09 cm a que corresponde a largura da imagem e vamos ficar com o comprimento que nos sobra para as margens. Vamos, então, ficar com 9 para 9, 0, 0 para 5, 5, 3 para 11, são 8 e vai 1, 2 para 2, nada. Temos, então, 8,50 cm para as duas margens. Este não é o comprimento da margem esquerda, é o comprimento que temos para dividir pelas duas margens. O comprimento da margem esquerda mais o comprimento da margem direita vai corresponder a estes 8,5 ou 8,50 cm. E como queremos que a imagem fique centrada, vamos ter exatamente metade desse comprimento à esquerda e metade à direita. Por isso, aquilo que nos falta é pegar neste comprimento, vamos pegar no 8,50 e dividi-lo por 2. Ora, 8 a dividir por 2 são 4, 4 vezes 2, 8 para 8, nada. Baixamos o 5, 5 a dividir por 2 são 2, 2 vezes 2 são 4, para chegar a 5, falta 1. Baixamos este 0, 10 a dividir por 2 são 5, 5 vezes 2 são 10, para 10 nada e terminamos. Temos aqui duas casas decimais, aqui nenhuma, ficamos aqui com duas. Ficamos, então, a saber que se temos 8,50 cm para as duas margens e queremos que elas sejam iguais para que a figura fique centrada, então, cada uma das margens, e em particular a margem esquerda, terá de ter 4,25 cm. E, portanto, a margem esquerda, que é aquilo que nos perguntam, terá de ter 4,25 cm. E, embora não seja o que nos perguntam, sabemos também que a margem direita terá de ter 4,25 cm de comprimento. E, se quiserem confirmar que não se enganaram, podem ver que 4,25 mais 4,25 corresponde a 8,50 cm. E, se adicionarmos estes 8,5 cm aos 13,09 cm que tem a imagem de largura, ficamos com os 21,59 cm de largura que tem a página. E, portanto, que comprimento deve ter a margem esquerda para que a imagem fique centrada? Deve ter 4,25 cm. Imtri? O que é isso?